Oi gente, hoje eu vou ensinar como baixar, não, como colocar seus sprites no mediafire, acho que é isso, eu vi o tutorial e eu vi que era isso né, você vai ter que baixar o pixel stage, o apagador de fundos, o mediafire e o raw, tá tudo, tá tudo esses três, esse daqui ó, pixel stage, apagador de fundo, mediafire e raw, tudo na playstore, baixa eles, depois você vai lá no google, vai pesquisar, pesquisa sonic sprites, abre o site, abre o primeiro site, quando carregar já vai, galera, abriu essa página, você vai descer, e você vai procurar o spread que você quer pintar né, você quer pintar, vai clicar no nome download, aí vai baixar, aí você vai em pixel station, vai em umper, vai nessa pasta, vai nessa pasta, vai em download, basta download, e seleciona o seu negócio do sonic, vai tá aqui ó, só você vir aqui ó, selecionar a cor, aí colorir ó, entendeu galera, aí depois quando você terminar de colorir, você volta pra casinha, clica nesse botão, aí quando você terminar de pintar tudo, fica assim, clica nesse botão, aqui ó, que no caso meus sprites, eles estão aqui ó, meus sprites, cadê, cadê meus sprites, cadê, cadê, download, aqui ó, aqui tá meus sprites, que versão slank, eu já pintei bastante, mas os outros eu não vou precisar pintar não, aí você salva os sprites, quando terminar, puxa a imagem assim, e clica nesse botão pra salvar, aí você vai entrar no apagador de fundos, entra ali no apagador de fundos, vai nesse botão, clica permitir, vai esperar carregar, galera, é, bora lá, esperar carregar aqui, esperar carregar, já volto, galera, vocês vão agora, é, galera, agora vocês vão, é, seleciona, agora, seleciona aí esse sprite, mano, tá bugando, por que o vídeo tá bugando, aí você vai, é, nessas setas aqui, até o sprite que você quiser, ó, tá vendo, aqui ó, você vai clicar em down, lá em cima, down, agora é só esperar, aí, você, aqui vai aparecer, você clica em alto, tira o fundo do seu personagem, personagem, e depois apaga, e deixa só o personagem que você quiser, aí, quando, galera, vou deixar assim mesmo, tá, mas você apaga tudo, 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 tudo assim, aqui, ó, apagar aqui pra você, vou deixar o sprite, pra fazer isso, deixar esse do Sonic, Sonic, tirar esse sprite, agora, é só tirar o fundo, tudo, apagar tudo, deixar o sprite que você quiser, tá, galera, aqui, ó, apaga, 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 isso, 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 deixar o Sonic assim, tá, mas você deixa bonitinho, pra não ficar estranho, clique em down, vai em save, não, galera, recomendo você colocar no zero, e clicar em, clicar em save, vem, finish, pronto, aí, ele vai ficar salvado em uma pasta, mas, você vai em download, não, você vai em download no negócio aqui, você vai aqui, né, ó, tá aqui, né, você clica no seu sprite, e arrasta as setas, até ele ficar um pouco mais assim, ó, assim, aqui, arrasta pra cá, arrasta pra cá, e clica em down, aí, down, aí, coloca no zero, save, faz a mesma coisa, precisa que você clica aqui, você clica em não, tem, tem, aí, pronto, galera, aí, vai deixar mais bonito, vai deixar mais comum, você vai na sua galeria, ó, nos seus arquivos, aí, tá vendo, galera, essa pasta aqui, aí, vai ter os seus negócios todos salvados, vocês apagam esses daqui, ó, mas o que tá com o zoom, deixa, tá, esse aqui, tipo assim, que tá com o zoom, você vai no mediafire, não, você vai no urar, primeiro, clica em permitir, e recusar, agora, você vai em download, não, você não vai em download, você vai procurar lá a pasta, a pasta do seu negócio, cadê esse aqui, mano, difícil, no caso, se eu não aparecer a pasta pra você, você vai na sua galeria, e segura o negócio, vai em compartilhar, e vai no urar, galera, clica no urar, no RA, você tem que baixar ele, tá, aí, vai esperar, aí, vou deixar aqui, ó, urar, zip, urar, 4.x, mas eu vou deixar no zip, você apaga aqui, ó, deixa o zip, aí, coloca o nome, eu vou colocar, só em aqui, ponto zip, dá um ok, dá um ok, esperou, carregar tudo, aí, pronto, vai tá tudo salvado, aí, você abre, por último, mediafire, 6, para carregar, aí, vai aparecer isso aqui, galera, para você colocar seu e-mail, e o seu negócio, mas você vai colocar nesse botão aqui, ó, pera, nesse botão, esse aqui, ó, tá vendo, galera, esse sing-up, você clica nele, aí, você vai colocar o seu nome, você coloca aqui, ó, seu nome, Gustavo, aqui, agora eu vou colocar, da Silva, são, não, vou colocar assim, Gustavo, e aqui eu vou colocar, Gamers, agora, eu vou colocar, aqui você coloca o seu e-mail, no caso, já volto. Galera, é, eu deixei aqui, ó, para não mostrar a senha, aqui você vai colocar a sua senha, e aqui você vai colocar, sei lá, o que é isso, mas, enfim, eu vou colocar aqui, já volto. Bom, galera, eu deixei assim, para não mostrar, tá, o e-mail, e a senha, agora, você vai clicar nessa caixa, nessa caixinha, eu quase mostrei o e-mail, mas não liga não, galera, você vai clicar na caixa, e clica aqui, ó. Galera, é, eu não tava indo aqui, tá bom, mas quando vocês fazem o negócio, você vai clicar lá, é, você vai abrir, aí, você, é, cria uma pasta, depois que você criar uma pasta, você vai, depois que você criar uma pasta, você clicar nela, e seleciona lá, seus sprites, aí, você vai em, aí, você clica nos três pontinhos, vai em upload, aí, você vai esperar carregar tudo, aí, você, só segurar e copiar, pronto, aí, você vai colocar lá, seus sprites, então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, então, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, e, falou! Se inscreve no canal, e, falou!